As Aventuras de Lilith As Aventuras de Lilith é um projeto de um livro infantil, baseado em mitologia, baseado no conto iniciático mais antigo da história da humanidade. Daí a gente teve... eu estava fazendo compra, tentando achar um presente de aniversário para minha filha, e eu vi que todos os presentes e os brinquedos legais eram de menino. E a gente viu que não tinha muita coisa feita para a menina que evocasse essa ideia de braveza, de guerreiro, de honra. Então são qualidades que a gente quer ter para as nossas filhas, mas que a gente não acha no mercado. Então a gente decidiu fazer um livro de história infantil que valorizasse o feminino. Trabalhei com o marido da Luciana, o Roy, no projeto do Pequenas Igrejas, e aí enquanto a gente estava fazendo Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, o Roy trouxe o trabalho da Lu para a gente ver e a gente falou, cara, é maravilhoso o trabalho dela, é bem feito para criança, tem um projeto fantástico, a qualidade maravilhosa, ela já trabalhava com o pessoal da Europa e a gente falou, cara, é essa. A arte está sendo uma coisa bem simples, mas que você vê muito bonita para a criança. A gente se preocupa muito com as cores, a gente se preocupa muito com ele dar aquele aspecto, que seja infantil, porém que seja muito bonito, para a qualidade para que tanto os adultos e as crianças gostem do trabalho. A gente se preocupa muito com isso. Eu trabalho com o mercado internacional há muitos anos, então para mim é uma grande satisfação estar fazendo esse trabalho, por uma questão de poder trabalhar com o mercado nacional, que é um mercado que a gente pouco explora. E o trabalho para mim é muito legal, uma vez que trabalhar tanto com o exterior, você acaba tendo uma amplitude melhor para o trabalho. E a gente quis que não ficasse só o desenho puramente pelo desenho, então cada uma das páginas está pensado. Então quando a gente fala lá dos portais, a gente coloca cada planeta, a cor certa, o desenho certo, um símbolo certo, que é para as crianças e para os pais também já terem uma ideia de alquimia, de hermetismo já desde criancinha. Então a gente conseguiu juntar essas duas ideias, de colocar os símbolos e as imagens dentro de um trabalho que ficasse bem amarrado. A gente já está com mais de 50% do livro desenhado, uma vez que a gente já começou ele há algum tempo, então a gente já está com uma fase bem avançada de ilustração, o que vocês estão vendo nesse vídeo, já são boa parte das ilustrações já concluídas, ou seja, quando o catarse tiver para terminar a gente já... Já vai estar. A ideia é que o Roy e a Lu levem esse livro já para a Comic Con, então tem que estar pronto no comecinho de dezembro. Então a ideia é que antes da finalização do catarse, ele já esteja pronto, então é um presente de Natal mesmo. Você vai comprar e vai receber como presente de Natal. É o melhor presente que se pode dar para a sua filha ou para o seu filho.